Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? A gente vai estar falando aí sobre razão e proporção, né? E esse vídeo é um pouco diferente, né? Porque a gente está justamente analisando uma questão indicada aí por uma pessoa que mandou um e-mail para o canal e bem interessante que ela justamente estava comentando a dúvida que ela estava sobre a questão porque ela estava achando que a questão estava com um erro, né? Na verdade ela pegou, ela foi responder uma questão, pegou o resultado pela internet e ela ficou achando estranho o resultado, né? E passou para a gente, né? E realmente está com um erro na questão e a gente vai justamente explicar como é que ela está, né? E entender ali o que é que está acontecendo de erro, né? Então vamos lá. Bom, essa aí é a pergunta, né? Um trabalho pode ser feito em 3 horas pelo colaborador A, em 4 horas pelo colaborador B e em 6 horas pelo colaborador C enquanto o tempo será feito pelos 3 colaboradores juntos, né? Ou seja, quando aqui a gente fala de trabalho, né? Um trabalho, né? Nesse caso aqui é a representação de um objeto como um todo, né? Então esses 3 colaboradores A, B e C eles realizam o mesmo trabalho, né? O mesmo, vamos supor que eles tenham que fabricar uma peça, né? Seja o trabalho deles. Então cada um consegue fabricar essa peça, só que em tempos diferentes, né? O colaborador A, ele faz mais rápido, né? Em 3 horas. O colaborador B, ele faz em 4 horas, né? E o colaborador C, em 6 horas, né? Ou seja, ele demora mais tempo ali para fazer essa peça, né? Supondo que esse trabalho seja uma peça. E aí no caso, a pergunta é se os 3 estiverem fazendo a mesma peça juntos, né? Ou seja, se os 3 estiverem fazendo a mesma peça juntos, obviamente esse tempo ele vai diminuir, né? E o objetivo é justamente saber em quanto tempo é que vai ser feito, né? Esse trabalho com os 3 colaboradores juntos, né? Ou seja, eles partem do mesmo ponto, né? Para fabricar uma única peça juntos, né? E aí a resolução que o colega pegou na internet, ele está dessa forma, né? Aqui a relação de horas que a gente tinha comentado agora há pouco. E aí estava justamente dessa forma. Deixa eu organizar aqui. Pronto, assim. Então, tinha a relação justamente do seguinte, né? Pegava os valores e convertia em fração, né? Então aqui, 1 terço, 1 quarto e 1 sexto, né? Ou seja, representando o primeiro colaborador, o colaborador A, o colaborador B e o colaborador C. Então, proporcionalmente aí o resultado aí para cada um dos trabalhos, né? Que eles executam, né? Só que agora, levando em consideração que eles vão estar executando o mesmo trabalho juntos, né? O mesmo trabalho juntos, né? Então, é o ponto, né? Então, na resolução vinha dessa forma, né? E aí, nesse caso, como é uma soma de frações aqui, né? E não é de mesma base, né? Então, ele tem que tirar o MMC de 6, 4 e 3, né? Então, nesse caso aí, a gente teria 6, 4 e 3, né? Para tirar o MMC, né? Então, nesse caso aqui, 6 e 4, né? É par. Dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 4 dividido por 2 vai dar 2. 3 não dá para dividir, permanece por 2 novamente, né? Ou seja, o 3 permanece. O 2 divide por 2 vai dar 1, né? E o 3 permanece, por último, por 3. Que aí, no caso, os dois valores que representam 3 aí, dividido por 3 vai dar 1, né? Então, fica dessa forma, né? Então, aqui, é só multiplicar os resultados, né? 2 por 2. 2 multiplicado por 2 vai dar 4. 4 multiplicado por 3 vai dar 12, né? Então, o MMC é 12, né? Então, nesse caso, 12 vai ser a base, né? Que é justamente essa base aqui, né? Então, o resultado aqui, né? O numerador, né? Vai ser justamente 12 dividido por 3, né? Vai dar 4. 4 multiplicado por 1 vai dar 4. 12 dividido por 4 vai dar 3, né? 3 multiplicado por 1 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. 2 multiplicado por 1 dá 2. E aí, aqui, tranquilo. Aqui, só é somar os valores ali do numerador, né? Então, 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 por 12. Pronto. E aqui, feito a questão, né? Então, simplificando, né? Já que dá para simplificar por 3, 9 e 12. Daria 3 quartos, né? E aí, 3 quartos aqui do tempo, né? Pegando proporcionalmente, daria 0,75. E 0,75 daria ali, proporcionalmente, né? 60 minutos, 45 minutos. E aí, estava a resposta. Só que aí, ele falou, né? Justamente, que estava achando estranho. E, de fato, o resultado, ele não está correto, né? Vamos até fazer uma análise aqui. Eu vou voltar um pouquinho. Então, só para relembrar, né? A gente está vendo essa questão, né? O qual o colega passou aí para o e-mail do canal. Onde ele estava justamente questionando esse resultado, né? Ele pegou na internet aí essa resolução. E estava achando o resultado estranho, né? E, realmente, ele está errado. E aqui, vamos fazer uma análise aqui bem interessante. Acho que dá para fazer aqui mesmo. Porque o que acontece? Aqui, a gente tem a proporção do primeiro trabalhador, do segundo trabalhador e do terceiro trabalhador. Vocês concordam comigo que, se eu estou com um trabalho para ser realizado com essas três pessoas, né? Onde um demora três horas, o outro demora quatro horas e o terceiro demora seis horas, né? Eles, iniciando juntos, obviamente, eles vão terminar o trabalho mais rápido. Então, exemplo, o que executa o trabalho mais rápido, que é em três horas, né? Mesmo ele fazendo o trabalho com umas duas pessoas que são um pouco mais lentas, eles vão terminar o trabalho mais rápido. Ou seja, vai ser menos de três horas. Beleza. Supondo que os três trabalhadores que fossem fazer o trabalho juntos, eles tivessem exatamente a mesma proporção. A mesma proporção. Três horas, né? Então, o primeiro, como está aqui, ele executa em três horas. O segundo, ele executa em três horas também. E o terceiro, também em três horas. Ou seja, se eles fossem fazer individualmente, cada um demoraria três horas. Então, aqui, se a gente pegar proporcionalmente essa forma, o que acontece? Se uma pessoa executa esse trabalho em três horas e ela agora vai ter mais duas pessoas, onde cada pessoa tem a mesma proporção de tempo, o que acontece? Você teria três horas dividido por três, que daria uma hora proporcionalmente para cada, para poder terminar o trabalho. Ou seja, se os três iniciassem juntos o mesmo trabalho, eles terminariam em uma hora. Por quê? Se proporcionalmente a gente teria essa relação de três dividido por três, ou seja, uma hora de execução, e eles iniciam juntos, então eles terminariam o trabalho em uma hora. Ou seja, os três juntos terminariam o trabalho em uma hora, ou seja, 60 minutos. E a gente está partindo do ponto que todos eles executam esse trabalho, têm a capacidade de executar esse trabalho de forma individual em três horas. Ou seja, uma hora seria o tempo total para eles executarem de forma juntos. Então, como é que pode, se a gente tem aqui dois colaboradores que são mais lentos, são mais lentos do que esses que fazem em três horas o trabalho individual, e mesmo assim eles sendo mais lentos, terminar o trabalho mais rápido, ou seja, em 45 minutos. Não faz sentido. Ou seja, se três pessoas, onde cada uma pode executar o trabalho individual em três horas, ou seja, as três juntas, obviamente eles vão terminar o trabalho em uma hora, e aqui a gente está vendo pessoas mais lentas, como é que eles podem terminar o trabalho mais rápido? Não faz sentido nenhum. Então, isso aqui realmente está errado. Isso aqui está errado. Então, vamos aí para a correção. Vamos fazer uma análise agora realmente do ciclo como um todo. O que é que isso aqui representa? Aqui representa a relação proporcional para cada um realizando o trabalho individualmente. Ou seja, o colaborador A, ele realiza o trabalho em três horas, ou seja, em 180 minutos. O trabalhador B, em quatro horas, ou seja, em 240 minutos. O trabalhador C, em seis horas, em 360 minutos. Então, representa o tempo que cada um executa o trabalho de forma individual, só que aí está só convertido para minutos, para a gente ter uma relação de proporção melhor. Então, o que acontece? Quando cada um desses trabalhadores chega nesse tempo final, significa que eles executam 100% do trabalho que foi destinado para eles, de forma individual, só que agora eles vão fazer esse trabalho de forma juntos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar pensando da seguinte maneira. Já que eles vão fazer o trabalho juntos, cada um vai partir exatamente ali do mesmo ponto. Então, se a gente pegar esse todo aqui como 100% de um único trabalho, a gente pode ter proporcionalmente o quanto é que eles vão ter desenvolvido percentualmente desse trabalho. Então, por exemplo, supondo que se passaram 60 minutos, o que a gente vai fazer? Quanto é que equivale 60% desse trabalho, ou desculpa, 60 minutos em relação percentual desse trabalho? Vamos verificar aqui o colaborador A. 180 minutos representa 100% do trabalho como um todo. Então, 60 minutos, a gente tem como saber proporcionalmente o quanto foi que ele desenvolveu. Ou seja, 180 minutos equivale a 100%. 60 minutos dessa proporção equivale a quanto? A 33%. De onde foi que veio esse 33%? É só a gente fazer ali uma regra de 3, ou seja, 180 equivale a 100%. E nesse caso aí, 60 minutos equivale a x%. Então, nesse caso aí, é só pegar o 60 e multiplicar por 100 e dividir por 180, que a gente vai encontrar aí o valor de 33%. Na verdade, 33,3% o valor aproximado. Então, perceba o seguinte, isso representa 33,3% do trabalho como um todo, de um único trabalho. Ok. Então, em 60 minutos, ele consegue executar 33,3%. Tranquilo. Então, a gente faz essa mesma análise para os outros dois. Então, aqui a gente tem para o trabalhador B, o qual ele consegue fazer um trabalho individual em 240 minutos. Então, supondo que partiu ali todos do mesmo tempo e ele fez 60 minutos de execução do trabalho. 60 minutos, proporcionalmente, como a gente fez esse aqui, ele vai representar quanto? 25%. Ou seja, quando se passar 60 minutos de execução do trabalho para o colaborador B, ele vai ter realizado 25% do trabalho. 60 minutos para o colaborador C, já que ele faz o trabalho todo em 360 minutos, 60 minutos representa 16,6% do trabalho. Então, vamos aqui prestar atenção em um determinado detalhe. Se todos eles, em 60 minutos, por exemplo, eles tivessem conseguido executar 33,3%, significaria que o somatório percentual chegaria quanto a 100%. Ou seja, se chegasse a 33,3% para todos, significaria que em 60 minutos, eles iriam terminar o trabalho juntos. Só que não é isso que aconteceu. Se a gente somar 33,3 mais 25, mais 16,6, não chega a 100% do trabalho. Se a gente somar esse percentual, a gente vai encontrar justamente aproximadamente 75%. Ou seja, em 60 minutos, os três juntos, eles executam 75%. Ainda está faltando 25% para fechar o trabalho. Então, aí você já vê que realmente aquela indicação que o colega viu estava errada. Ele pegou ali na internet e estava errada. Ou seja, não bati o valor. Ou seja, lá estava indicando que em 45 minutos eles terminavam todo o trabalho. Veja que em 60 minutos, mesmo com mais 15 minutos, eles não terminam todo o trabalho. Eles chegam a 75% da execução do trabalho. Então, com base nesse 75%, o que é que a gente pode fazer, pode verificar. Ou seja, 60 minutos equivale a 75% do trabalho. Se a gente está querendo saber a relação do trabalho, ou seja, 100%, a gente pode fazer essa regra de 3 e verificar o seguinte. Verificar o seguinte, 60 minutos equivale a 75%, e a gente está querendo saber 100%, ou seja, 100% multiplicado por 60, dividido por 75, vai dar igual a 80 minutos. Então, 80 minutos aí seria a relação para poder chegar ao 100%. Então, teoricamente, 100 minutos é o tempo que eles necessitam para poder chegar à execução do trabalho como um todo. Ou, é o que a gente vai verificar agora. Por que 80 minutos, da mesma forma como a gente verificou para 60 minutos, que eles vão chegar a um determinado percentual produtivo, 80 minutos eles vão ter um novo percentual produtivo, um percentual maior. Então, aqui a gente fez a mesma análise. Que análise foi essa? Supondo que se passaram 80 minutos, quantos porcentos eles vão ter desenvolvido do trabalho? Então, aqui a mesma relação, 80 minutos referente a 180 minutos, que é do colaborador A, representa 44,4% do trabalho realizado. 80 minutos do trabalhador B, representa 33,3%. 80 minutos do trabalhador C, representa 22,2%. Então, se a gente somar esses percentuais e encontrar 100%, significa que realmente em 80 minutos eles vão executar todo o trabalho juntos. E, de fato, se você somar esses valores, ele vai dar aproximado por causa do arredondamento, mas equivale ao total a 100%. Ou seja, em 80 minutos eles vão estar executando o trabalho de forma completa. 100% de um trabalho, já que eles vão estar fazendo juntos o mesmo trabalho. Então, proporcionalmente, esse é o tempo. 80 minutos. E a gente viu aqui, proporcionalmente para o que eles desenvolvem, que chega a 100%. Aí você diz, poxa, trabalho grande para poder chegar a essa conclusão. Só que dá para a gente fazer mais fácil. A gente vai até voltar àquela resolução anterior. Ali é uma parte da resolução. Quando a gente chega aqui aos 0,75, não é que a gente chegou a 0,75 minutos. Desculpa, não é que a gente chegou a 45 minutos. E sim 0,75 do trabalho como um todo. Ou seja, a gente chegou, nesse caso, a 75% do trabalho. Então, o problema da resolução que você encontrou na internet foi que esse 0,75 não é a proporção do tempo. E sim a proporção do trabalho. Ou seja, 75% do trabalho realizado. Então, nesse caso aí, é justamente o detalhe que ficou faltando. Ou seja, pegar esse valor e converter ele para chegar ao tempo total. Agora, é 75% de quanto? 75% levando em consideração uma hora de execução. Uma hora de execução. Ou seja, esse 1 que aparece aqui no numerador é justamente essa relação de uma hora. Então, em uma hora, uma hora de execução, vai ser desenvolvido quanto? 75% do trabalho. Em uma hora de execução. Então, 60 minutos, nesse caso aqui, representa 75%. Então, foi esse o problema ali da interpretação. Então, essa resolução aqui não está errada por completo. É só uma questão ali de direcionamento de quando chega nessa parte. Então, aqui você encontrou 75% que representa uma hora. Então, aqui você pode fazer aquela mesma relação proporcional. Eu quero saber o total de minutos para 100%. Então, se eu pegar 100 e multiplicar por 60. 100 multiplicado por 60 dá 6.000. 6.000 dividido por 75 vai estar chegando justamente ao valor de 80 minutos. 80 minutos. Então, 80 minutos vai ser igual a quanto a 100%, o qual a gente já viu na descrição que realmente está compatível o valor. Tá bom? Então, aí a forma mais tranquila de resolver, você pode seguir esse passo a passo inicial. Só que lembrando que o 0,75 é 75% do trabalho realizado em uma hora. Então, aí só é você calcular por meio de uma regra de 3, fazendo essa análise proporcional para saber o quanto é que vale 100% do trabalho em tempo, em minutos, em hora, enfim. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos.